A bronquite é a inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. A forma aguda da bronquite é muito comum e, geralmente, vem acompanhada de outras condições, como a gripe ou outro problema respiratório. Já a versão crônica da bronquite necessita de cuidados especiais. A bronquite pode ser aguda, de curta duração, ou crônica, dura por muito tempo e tem alta recorrência. A forma aguda da bronquite é muito comum e, geralmente, vem acompanhada de outras condições, como a gripe ou outro problema respiratório. Já a versão crônica da bronquite necessita de cuidados especiais. Bronquite é geralmente causada por vírus. A doença costuma estar acompanhada de uma outra infecção viral respiratória, como gripes e resfriados. No início, ela afeta o nariz, a garganta e, depois, se espalha para os pulmões. Às vezes, pode-se contrair uma infecção bacteriana secundária nas vias respiratórias. Isso significa que uma bactéria infectou as vias respiratórias, além do vírus. O fumo é o principal responsável pelo desenvolvimento da bronquite crônica. Poluição e a emissão de gases tóxicos no meio ambiente ou no ambiente de trabalho também estão entre as prováveis causas. A bronquite crônica é um tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica. Os sintomas da bronquite, tanto aguda quanto crônica, são tosse com presença de muco, ronco ou chiado no peito, fadiga, dificuldade para respirar e falta de ar, febre e calafrios e desconforto no peito. Mesmo após o desaparecimento da bronquite aguda, você ainda pode ter uma tosse seca e incômoda que se estende por várias semanas. Outros sintomas de bronquite crônica consistem em Inchaço nos tornozelos, pés e pernas, lábios roxos devido ao nível baixo de oxigênio e infeções respiratórias frequentes, como resfriados ou gripes. Muitos casos de bronquite resolvem-se sozinhos, sem o uso de medicamentos, e os sintomas desaparecem em cerca de duas semanas. Mas algumas vezes o médico poderá lhe prescrever alguns remédios específicos. Se os sintomas da bronquite não desaparecerem, seu médico pode prescrever a você um inalador para abrir as vias respiratórias, caso você esteja conchiado no peito. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima! Tchau!